São três rodadas já, ele está mal informado. Olha só. Foi no Egito, né, Léo? E realmente uma catástrofe, viu, gente? As pessoas foram pisoteadas. Entre 19 e 30 vítimas. As informações ainda estão desencontradas. Selvageria aconteceu antes da bola rolar para Zamalek e Emp pelo campeonato egípcio. Segundo as autoridades, os envolvidos aí nessa tragédia estariam tentando invadir o Estado sem ingresso. Já vi torcida organizada fazendo isso aqui. Exatamente. Olha só, presta atenção aí, pessoal de BH, esses torcedores vandos que gostam de fazer o trem doido, o trem bala, como é que chama? Cavalo doido. Cavalo doido. Cavalo doido, né? Olha só, no Egito, entre 19 e 30 mortos. Um absurdo. Olha, Léo, as autoridades falam... Foi por esmagamento. As autoridades falam que eles queriam entrar sem ingresso. Já os torcedores falam que só tinha uma entrada. Abriram só um portão, gente. Então isso aí tem que ser melhor apurado, porque foram... É, vidas que se ceifaram aí. Isso. A gente não pode deixar... Por esmagamento absurdo. Esmagamento mesmo. Olha só.